Samsung Galaxy M22, ou Moto G20, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os aparelhos. Referente à bateria. Tanto no Galaxy M22, como no Moto G20, você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares. O Galaxy M22 pesa 186 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o Moto G20 pesa 200 gramas e tem 9,1 mm de espessura. Referente à tela. No Galaxy M22, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, HD Plus, com 90 Hz, com 274 ppi. Já no Moto G20, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, HD Plus, com 90 Hz, com 270 ppi. Referente às câmeras. Tanto no Galaxy M22, como no Moto G20, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto no Galaxy M22, como no Moto G20, você vai encontrar uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy M22, você vai encontrar o processador Helio G80, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M22, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy M22, ou Moto G20? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.